Por que há gays que apoiam o Bolsonaro? Que existam mulheres que apoiam o Bolsonaro, dá pra entender. Afinal de contas, muitas mulheres acham perfeitamente que Bolsonaro não está falando dela, mas da outra. Que existam até negros que apoiam o Bolsonaro, dá pra entender. Há uma série de negros que não se identificam com o movimento negro, que se acha inatingível. E às vezes até apoia o Bolsonaro como uma forma de negar um pouco aquela ideia de que é negro e portanto poderia ser alguma pessoa que está ressentida. Ou alguma... tem muita história do vitimismo, né? Se há vitimismo nas reivindicações de minorias, então eu não sou daquela minoria. Um pouco tentando se fazer de forte, né? Há uma série de subterfúgios. Mas no caso do gay, o espanto é maior. Porque o Bolsonaro é muito mais incisivo, muito mais ofensivo. Ele é aquela pessoa que chegou nos programas de TV a dizer que ele preferia ter um... Se o filho dele fosse gay, ele preferia que morresse num desastre. É justo ele, né? E olha lá os filhos dele que lá, né? São visivelmente... Visivelmente não gostam de mulheres, né? Bom, mas por quê? Por que então há gays que... Ainda assim estão com o Bolsonaro? Quer dizer, a ideologia conservadora... O direitismo fala mais forte neste caso. Mas Bolsonaro é aquela figura que se pudesse criminalizar a atividade homossexual, ele criminalizaria. Sem dúvida, né? Bem, em parte ele faz isso. Bem, mas então qual é a explicação? A gente precisaria notar aí que há uma série de correntes para explicar essas coisas, né? Eu não acho que a gente deva sempre optar por uma corrente. Eu acho que nesse caso especificamente, deve compreender as coisas a partir de várias perspectivas. Mas uma delas, me é bastante interessante, que é a da identificação contrária. O gay tem uma identificação contrária com a identificação paterna, quando o pai é uma figura extremamente agressiva. Principalmente agressivo contra a mãe, né? Ou então uma figura que força o filho a fazer coisas que ele não quer fazer, né? Uma figura autoritária. Então o gay tende a fugir desse comportamento e busca uma alternativa na silhueta do comportamento gay, né? Que é, em geral, uma silhueta, digamos assim, em geral, mais amena, mais afável, né? Bom, o que significa isso? Significa que, então, dado que o Bolsonaro é uma figura que representa o pai autoritário, o gay deveria fugir ainda mais dele. Mas não. É que quando o gay foge do pai real, que ele viu agredindo a mãe, ou que ele viu forçando ele próprio a fazer algumas coisas que ele não queria, um pai autoritário, ou um pai que nem é autoritário, mas que é uma personalidade moralmente condenável, alguém que você tenha vergonha dela. Então, esse é o pai real do qual você foge. Mas isso não significa que você não ame esse pai. Então você procura esse pai numa outra figura, igual, mas que você não faça a ligação amorosa. Então fica muito mais fácil você encontrar o seu pai, né? Que você tem ojeriza no Bolsonaro, que tem os mesmos traços, mas que você não tem ojeriza porque é outra pessoa. E até sendo uma pessoa famosa, até traz pra você um certo conforto. Dizendo assim, olha o meu pai se tivesse dado certo. Autoritário, porém, vai pra televisão. Bandido, mas porém, é recebido bem pelos outros, né? Então, há uma identificação, há uma busca do pai que você não pode conviver com ele, né? Ele é insuportável, mas você encontra, então, ele próprio, ainda este pai, noutra pessoa com a qual você pode conviver, até porque não se trata de convivência. Se trata de uma convivência à distância. Ou seja, você apoia um candidato, ele lá e você aqui. Inclusive, há gays que dizem isso. Ah, mas ele fala, assim, dos gays, mas ele não vai fazer nada contra gays, né? Tanto é que quando ele está perto de um gay, ele abraça, ele cumprimenta, né? Só não cumprimenta o G. Willis. Ora, bolas, né? Isso mostra claramente que o sujeito está criando uma substituição do pai que é insuportável por aquele mesmo pai que é suportável. E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E muita gente faz isso com uma série de coisas. E não só com essa relação filho com pai, filho e pai, né? Muitas vezes você faz essa relação com muitas situações. Você procura, né? Casamento dá muito nisso, né? Casamento dá muito nisso. Você sai de um casamento e você se casa com uma pessoa muito semelhante àquela outra, né? E não funciona de novo. Às vezes, aparentemente, é o oposto. Aí você vai ver, você estuda direitinho e fala, não, olha só como tem comportamentos que são marcantes e são iguais. O sujeito cometeu de novo o erro, né? Pessoas que procuram, saem de um emprego e vão para um emprego que é a mesma coisa. As mesmas desgraças, né? Tem muito esse comportamento reiterativo. Onde, na verdade, a pessoa está ligada àquela primeira situação, né? E ela sai daquela primeira situação para uma segunda, mas o que ela quer é a mesma coisa, só que não com aquelas figuras concretas. Ela quer com outras, né? E aí ela volta ao erro. Gostar do Bolsonaro à distância para certos gays é uma delícia, né? Porque é uma recordação do pai autoritário com quem ele brigou, com quem ele se desentendeu, né? Com quem ele teve várias decepções. Não estou dizendo, uma boa parte dos gays não cai nessa, né? Mas há os que caem, né? Há os que caem, infelizmente.